A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arlei Espadilha, bora com você LL Multimarcas, bora Luan, bora Lucas GM Multimarcas, bora Mateus Jefferson, chama o gás Vento Dins, bora Águila, bora Leodiel Pagar caro pra andar na moda nunca mais É, ganho da Senatronico, bora Wagner Amazônia Piscina, bora Mustafa, meu velho XP Encote, bora Xanape Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu ar, sabe quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou vai lembrar da gente Me chama que eu vou Pelo sopa na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu ar, sabe quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Pelo sopa na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eu achei que eu ia bem Mas estava errado se envolver com a mulher E bebe dobrado, não aguentei um embal Não tiro o copo da mão, cachaça é do gargal Pra me conta não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça é água, não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, tu é você A balada do botei, sué Oê, oá, caça A vida é fingida, sué E aí, tu é você A balada do botei, sué Oê, oá, caça A vida é fingida, sué Eu sei tu, a caça A balada é um letrão Sorte de boteca ao vivo Em nome de Aline Multimarcas E para Lucas e Luan Geraldo Lima Parte dos carros Emissão, entra Feria, dois dias, tu gosta Eu achei que eu ia bem Mas estava errado se envolver com a mulher E bebe dobrado, não aguentei um embalo Não tiro o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça é água, não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, a balada do botecê Oé, 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 a caixa, a vida se libertar E aí, oé, vai ser, a roda do hotel, oé Oé, oé, a caixa, a vida se libertar Eu me sinto a dança Amar é o letrão, já tem pedra e chamou lá Eu me sinto a dança Amar é o letrão, já tem pedra e chamou lá Eu me sinto a dança Vem de paz, despachante de móveis Casa do Crepe, Rora e Nópolis, e bora Daniel Alex Andrade, o Lé História e o Futuro é aqui Carleiro Sopadilha, Jefferson Sônia e o Gás Gêmeo e Bustinho Marcas, bora Matheus Bezerra V8 Jeans, bora Áquila Negócio Eletrônico, bora Vagno Amazônia e a Piscina, bora Mustafa Música O que é isso? Ela não gosta de cavalo, só da barra e lux, as ovinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina, mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão, as ovinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas gostam da pegada do anão, vem andar na barra e lux, mas elas gostam de vai E elas gostam de gasolina, mas elas gostam de gasolina Quando eu passo de high-lux as ovinhas gostam Só porque tenho dinheiro, sou vaqueirunda, ela não gosta de fu, da barra e lux, as ovinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina, mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão, as ovinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas gostam da pegada do patrão, vem andar na barra e lux, mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina, gostam de gasolina Aí negão, dá-se a fé, gostam de gasolina Chama gigante, shot de boteco Caracalete, barilha LL Multimarcaso, para Lucas, para Luar Jefferson, chama o gás Vento Dins, pagar caro pra andar na moda, nunca mais GM Multimarcaso, para Bala Cochim É, galas eletrônico Amazônia, piscina, vamos topar Pastelaria, trinta, sabores, para Lamec, para Marça João Boifone, vendedor de bacaraiva, junto da terra Puxa, gigante do acordeiro Chate de boteco Bora, Geraldo Lima, bora, Denis Araújo Magropete Alexandrado, a história e o futuro aqui Lindo, bar do CDs Vai dar papai, me brecha o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, que eu chego cedo em casa Papai, me brecha o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, que eu chego cedo em casa São cinco da manhã E o papai me ligou Da vizinha, onde é que tu tá? Da vizinha, aí Papai Nivi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Desculpa, só lamento, papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento, papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Vai, vai, gigante Olha, papai, me braxa o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, que eu chego cedo em casa Papai, me põe Vou ver minha namorada Não se preocupe, que eu chego cedo em casa São cinco da manhã e o papai nem ligou Olha que tu tá, meu Papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento, papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento, papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento, papai, nem vi Põe engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Peito Dins, paga a cara pra dar uma onda nunca mais Jogos, não chama gás Gêmeo e multimarcas, bora Matheus Z Mega da Cilatrônico Amazônia, piscina, vamos topar Pastelaria, 30 sabores, bora Lomec, bora Marcia João da Fone Bora vereador de Bacaraima, Júnior da Teia Júnior Sombrio da Bet Brasil Esporte, bora Júnior No swing da minha banda Gravação 2021, short de boteco Essa voz de sol vai dar problema O meu vai rolar chapa sem ar sem pena O meu entrou na pista assanhada Ela tá fralenta, tá toda desmatelada Gosta de cara e também gosta de mina Ceglo XXI, tá tudo certo, não tem brigadão Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta roçadinha Vai, rala, joga, senta Ui, cê bora gostosa Vai, rala, joga, senta Nossa, ui Chote de boteca ao vivo pra você, Cuxi Sope de pastelaria, trinta sabores, para o nome aqui João Daifune Vereador de Bacaraima, Júnior da Teia Essa noite só vai dar problema Fudeu Vai rolar sem taxa, par sem pena Fudeu Entrou na pista assanhada Ela tá fralenta, tá toda desmatelada Gosta de cara e também gosta de mina Ceglo XXI, tá tudo certo, não tem brigadão Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta roçadinha Vai, joga, senta Vai, rala, vem gostoso, não vinha? Vai, rala, joga, senta Vem gostoso Ui Reginaldo Snaf, Lanhaus Simora Denis Araújo Agropece Márcio Paixão Tiago NR Veículos Jefferson Lojão da Economia Maranhão do Carrão Bora Mário Frito, Econorte Bora Geraldo Lima Torrado Desmaixante Barbearia Wellington Menezes Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Leomar dos CDs Por favor, entenda o que eu tô passando Eu tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de mim me machucar Eu tenho medo de me machucar E outra pessoa querer me usar O chupado gigante, chute de boteco Alto posto de lavagem e pico, bora meu parceiro de Naleca Barbeiria Russo, bora Ricardinho Equipadora Matiasson, Xp Porte, bora Xaraupim, meu velho Bora, chute de boteco, 19 na batera Para deles Araújo, Agrofete O chupado gigante, chute de boteco E tá tudo bem, que pena que você tá rindo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, chorei o mundo que a gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que os dias a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que os dias a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá rindo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, chorei o mundo que a gente E dessa vez não vai ser diferente Vem! Vai ver que os dias a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que os dias a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E a sorte de boteca ao vivo Bora, Geraldo Lima Maranhão Brito, Econoce Maranhão do Carrão Jefferson, Lausão da Economia Chegue o NR Veículos Fabrício Paixão E a sorte de boteca ao vivo E a sorte de boteca ao vivo É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei Do teu cangote O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei Do teu cangote Olhando para o futuro É para o olho Que lá vem duro É para o bolso Que lá vem bebida O travesseiro Que lá vem sonha Para os piores dias Da sua vida Não vai ter copo Pra te consolar É só você E o seu coração Não adianta Nem espernear E dessa vez Você não escapa não E me colocou Pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou Pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o olho Que lá vem duro Prepara o bolso Que lá vem bebida O travesseiro Que lá vem sonha Para os piores dias Da sua vida Não vai ter copo Pra te consolar É só você E o seu coração Não adianta Nem esperar E dessa vez Você não escapa não Quem me colocou Pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou Pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Eu acho que essa vida Não me satisfaz Eu juro que eu quero Me mudar daqui Vou atrás do progresso Pra me adiantar Só quero ver minha família Mais feliz Sorriso no rosto Da minha coroa Vale mais que barra de ouro Se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo A toa E meto o macho Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado Também pode Dar risada Da cara De quem desmerece Olha só O Davizinho Hoje de poxa Abre a janela Pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou Parar disso Abra a janela Pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou Parar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menas voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o Davizinho voar O lindo Mar dos Edeus João Daifone Meu parceiro velho Jânio Sobrinho Da Bet Brasil Esporte Parte dos carros Para a missão E da vereador Jânio Sobosta Abre a janela Pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou Parar O fora Abre a janela Pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou Parar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menas voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menas voar Para Nodinhos Live Plan 11 Para Deez Araújo Agropet Para Milha Fabrício Paixão Tiaguinho Nervigos Jefferson Lojão da Economia O seu centro de compras Maranhão do Carrão Para meu parceiro Mário Carecão Eco Norte Geraldo Lir Corrado Despaixante Cabelo Multimarcas Posso embora Equipadora Matiasson Chote de Boteca E é da Vizinho do Acordeão Chote de Boteca Ao Vivo Pra você se apaixonar Curtir dançar Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando O cabo da enxada Papai trabalhou E pagou os meus estudos Pra sair da roça E ganhar o mundo Eu voei bem alto Feito um gavião Agora tô de volta Aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Denis Araújo Agropete Bora Geraldo Lima Gênio Sobrinho da Pet Brasil Esporte Parte dos cargos Emerson Eda Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando O cabo da enxada Papai trabalhou E pagou os meus estudos Pra sair da roça E ganhar o mundo Eu voei bem alto Feito um gavião Agora tô de volta Aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Véria dozinha sul-costa Edinaldo Sáculo-Raus Lápris do Paixão Tiago N.R. Veículos Jefferson Lajon da Economia Maranhão do Carrão Mário Brita Conorte Torrado Despaixante Tassiane Rodrigues Barbéria Wellington Menezes Camelo Muxi Marcas Ainda ontem chorei de saudade Foi várias lembranças de você Sei que só restou sua amizade Estou tentando te esquecer Mas como não lembrar O seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Pede dos carros Você de carro novo Para a gente do Brasil Da Métrica Sobreira Métrica Brasil Esporte Nadinho Zé Filharose Aí Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Vai Chote de goteco Para GD da milha Vai meu velho Geraldo Lima Elis Araújo Agrofete Alex Andrade O editor E o futuro é aqui Lojão da economia LL Multimarcas Isso, Costa Maranhão do Carrão Bastela Linha Denta Sabores Bora na MEC Bora na Márcia Porque a sofrência é garantida Chora não Coleguinha Chote de goteco Apaixonando o coração É claro que pra mim Doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Vem dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei a morrer de amor E não ia superar Ser rei Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço ventado E acabou Foi tá bom Foi tá bom E o jogo virou Tá bom Coração superou Tá bom Não tá mais aqui Quem sofria Te amou Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço ventado E acabou Foi tá bom Foi tá bom E o jogo virou Tá bom Coração superou Tá bom Não tá mais aqui Quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar Ser reis Assim que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço ventado E acabou Foi tá bom Foi tá bom Foi tá bom E o jogo virou Tá bom Coração superou Tá bom Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não tá mais aqui Não tá mais aqui Quem sofria de amor Bastelaria Três das Sabores Bora no Mag Pega das Eletrônicos Vagno Gêmeos de Marcas Madeus Bezerra Cheque Pessoal Chão Gás Carletho Padilha Bora Alex Andrade O Story Casa de Cap Roranópolis Bora Daniel Bora Denis Araújo Agrofete Geraldo Lima Chate de Boteco Bora Carletho Padilha LL Multimarcas Bora Lucas Bora Luan Já vai se não chame Gás Noito Dins Aí Eita bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Arararará Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arararará Eita bandudo de curioso Quer dar conta da minha vida Arararará Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arararará E não é com seu like Mas eu vou mostrar meu dia a dia Porque eu só gosto de putaria Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta Fazendo a mar ou vindo Carro cheio de navia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Uma carrada de mulher Tudo louca de lancia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Bebê Eita bandudo de curioso Eita bandudo de curioso Eita bandudo de curioso Eita bandudo de curioso Arrasta pra cima 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 Eita bandudo de curioso Arrasta pra cima Eita bandudo de curioso Arrasta pra cima Eita bandudo de curioso Arrasta pra cima a morte, eu negaria até o fim, mas quando você chega a pé, eu me desconcerro, sem fazer esforço, tira minha boca com os olhos, me deixa tonta com seus olhos, eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural nasceu em mim, quero um você do jeito que quiser, mas em segredo sou sua mulher, mas você sabe como a gente faz, essa vontade que me tira mais, quero você do jeito que quiser, mas em segredo sou sua mulher, mas você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz, agora é Geraldo Lima, torrada de esclachante, Beniz Araújo, Bareló de Alvona, cabeleira mais sobe da cidade, Tassiane Rodrigues, equipadora Matiasson, Alex Andrade, WeStory E lá vai as meninas, descendo pro salão, maquiagem e o cabelo, pra chamar atenção, e a gente hoje aqui, só curtindo o paredão, na pracinha esquentando, que vai E hoje tem forró, no Instagram o cantor falou, é claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou, avisa que chorou, respeito interior, olha forró de interior, quem já sabe, é bom de verdade, é bom de verdade, vai as meninas essa felicidade, é bom de verdade, é bom de verdade, olha forró de interior, quem já sabe, é bom de verdade, é bom de verdade, para as meninas a felicidade, é bom de verdade, é bom de E hoje tem forró, no Instagram o cantor falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Efeito interior, vem, vem Olha a forró de interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Para as meninas, é só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Olha a forró de interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Para as meninas, olha só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Eita roça gostoso menino É sorte de boteco Já que voltou com seu ex Poderia ao menos conter suas brigas Os nossos amigos Atam chegando aos meus ouvintes Mas já que eu fiquei sabendo Não para que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu, só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra Encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente E precisa muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando eu, só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Bora, gente, subindo da Beste Brasil Esporte Cabelo, moço e marcas, auto-posto de lavagem, bimbo Jefferson, chão do gás Jefferson, razão da economia Bora, Fabrício Paixão Reginaldo Slykler House Vereador Zinistro Prosta Vem mais, despachante de imóveis Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri